Olá, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar com cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo mal. No vídeo de hoje, meus amigos, eu vim responder uma perguntinha da nossa amiga Neire Martins. Olha a pergunta da nossa amiga. A nossa amiga Neire quer saber se eu tomo o puro magnésio. Visto que eu coloco nas minhas plantas, né? E como muita gente diz que eles servem para muita coisa, ela quer saber se eu tomo também. Realmente, minha amiga Neire, ele é maravilhoso para muitas coisas. Eu tomo um comprimido de 700mg todas as noites. Por que eu comecei a tomar esse medicamento? Para quem tem problema de dores nas pernas, nos tendões, cansaço, as pernas doloridas. Muitas vezes a gente vai dormir e quando se acorda, né? Nem para ir no banheiro a gente consegue tanta dor nos ossos. Quando eu descobri que eu tinha febre reumática, ela já estava bem avançada. E a médica que ficou cuidando de mim para fazer o tratamento da febre reumática, foi isso aqui que ela passou para mim, gente. Olha de quantas eu tomava. 1.200. De 20 em 20 dias, eu tinha que tomar uma dessa. Era um sofrimento só. Para quem toma ou tomou isso aqui, sabe o que eu estou falando. Tem horas que você sente tanta dor em tomar isso aqui, que dá um desengano em você. Foi quando eu vi um médico, que não tem nada a ver com osso, falar sobre o magnésio. Que ele é ótimo para os ossos. Que todas as pessoas acima de 40 anos, ela precisa tomar o magnésio. Porque o magnésio é muito importante para nossas vidas. Então, quando eu vi a reportagem, eu não contei a história. Eu fui em uma farmácia, um dono tem a filha que trabalha com essas coisas de medicina. E eu procurei saber dele se isso aqui era bom mesmo para os ossos. E ele me indicou. E até hoje, foi mais de dois anos que eu deixei de tomar essa abençoada aqui. Troquei ela por conta própria. Essa aqui, por conta própria. Pelo magnésio. Como o dono dessa farmácia entende um pouco da medicina devido aos filhos, né? Passar para ele tudo aquilo que aprende sobre a medicina. Diz que eu podia tomar sem problema nenhum. Porque ele é natural. Se compra sem receita. Foi aí que eu decidi ali mesmo. Já comprei um e comecei a tomar assim que eu cheguei em casa. E abandonei isso aqui. Mas abandonei por completo. Com a graça de Deus, hoje eu caminho melhor. Porque eu não estava caminhando direito. E tanta dor nos meus calcanhares. Eu ia lavar louças que me afundava. Ficava um buraco mesmo assim da cãibra. Horrível. E fora as cãibras que davam nos pés. Quando eu estava dormindo. Muitas vezes eu me acordava para ir no banheiro. Eu vinha segurando nas bordas da cama. Até chegar na porta do banheiro. Pegando na parede. Tanta dor. Mas era dor terrível. E com a graça de Deus. Depois que eu comecei a tomar esse remédio aqui. Eu melhorei muito. Com a graça de Deus. Fora a coluna que doía demais. A coluna terrível. Insuportável. Ficar sentada assim. Eu não aguentava tanta dor nas minhas costas. Onde quer que eu estivesse. Eu tinha que escorar em alguma coisa. Porque eu não suportava as dores nas costas. Fora os custos. Porque esse comprimido aqui. Quando eu comecei a comprar era R$20. Agora é R$25. Essa daqui. Cada uma. Disso aqui. É R$10. Eu comprava a caixa completa. Porque já vinha 10 em cada caixa. Então eu comprava a caixa completa. Mas olha a validade. 5 de 2016. Para vocês eu tenho. Porque eu parei de tomar essa abençoada. Enquanto eu sofria dores terríveis com isso aqui. Que a médica que cuida de mim. De febre romática. Passou isso aqui. Um médico que não tem nada a ver com febre romática. Indicou isso aqui para todas as pessoas. E eu fui né. Com fé em Deus. Acreditei. Tomei. E tomo até hoje. E eu indico. Vocês que tem febre romática. Problemas na articulação. No joelho. Não consegue andar de tanta dor. Eu indico. A nossa amiga querida Lurdinha. Cheiro para você do teu coração. Amiga Lurdinha viu. Sabe muito bem do que eu estou falando né. Desse remédio aqui. Depois que eu comecei a mostrar esse remédio aqui. Muita gente me fez essa mesma pergunta né. Se eu tomava ele também em fase de tratamento. Já me comuniquei com muita gente. E uma delas é a nossa amiga Lurdinha. Eu acho que ela mora no Rio de Janeiro. Se eu não me engano. Ela acreditou realmente que esse remédio é maravilhoso. Não só para as plantas né. Mas para a gente também. Lá na cidade dela era difícil encontrar. Ela ligou para o laboratório. E o laboratório deixou em sua casa. E hoje não só ela toma. Como também os familiares dela. Não é isso minha amiga? Muito obrigada minha amiga Lurdinha. Por ter atreditado no meu trabalho viu. Ter tido fé em Deus né. Ter adquirido magnésio. E hoje está colocando em suas plantas. E cuidando da sua saúde também. Não é isso? Então minha amiga Neire. Eu indico sim você tomar ele. Porque assim. Ele é natural. Ele é maravilhoso. Não tem contraindicação. Mas só que as vezes. O que dá certo para mim. Não dá para você. Ou vice-versa. Por isso que eu indico você. Procurar um médico. Antes de tomar ele. Para quem tem febre reumática. Sabe que é terrível. As dores nos ossos. São terríveis mesmo. Principalmente quando ela ataca. Os ossos dos braços da gente. É terrível. Eu conheci pessoas. Que fazia 10 anos. Que tomava a bezetacil. Devido a febre reumática. Outras 20 anos. Gente isso é terrível. Imagina você ficar tomando. Essa abençoada aqui. 10, 15, 20 anos. Mesmo que seja de mês e meio. De 40, 40 dias. De 20, 20 dias. Como eu tomava. É terrível. Com a benção de Deus. Somente com esses comprimidozinhos aqui. 750 miligramas. Um comprimido por dia. Que eu tomo. Isso aqui não precisa ser tomar a vida toda não. Eu tomo 3 meses seguido. Aí eu paro um mês. Dois meses. Aí o outro mês. Eu começo de novo. Pra não ficar, né. A gente se acostumar. O organismo da gente. Não se acostumar com o remédio. Não fazer mais efeito. Eu tenho medo disso. Então eu mesmo. Prescrevi isso pra mim. Isso aqui gente. Desde 2016. Então pra mim tá sendo maravilhoso. E eu indico sim a todos vocês. Deus tá me abençoando. Me livrando. Como eu já falei pra vocês. A depressão. Tô conseguindo controlar aos poucos. Graças a Deus. E me livrando das doenças. Que ela traz pra gente. Com a graça de Deus. Nós que fazemos vídeo pra YouTube. Estamos proibidas de mostrar as marcas. Dos produtos. Então eu não posso dizer pra vocês. Que marca é a minha. Mas vocês podem tomar de outra marca. Sem problema. Contando que seja o Puri Magnésio PA. Não confunda. Foi muito importante também. Falar pra vocês. Eu teve farmácia. Que falou pra uns amigos. Que esse medicamento não existe. Existe sim. E se disserem. Continuarem. Que não existe. Eu posso ir na farmácia. Mostrar a vocês. A patrilheira que tá lá. Enorme. Desses comprimidos aqui. Tá. Tem pó. Eu descobri. Que tem pó. O Puri Magnésio PA. Tem em pó. E tem comprimido. E não confunda. Alguém quiser botar pra vocês. O Cloreto Magnésio. Que é igual a esse aqui. Não é. Não aceitem. Exija o Puri Magnésio. Que vocês vão ver. Tá certo. Que é diferente sim. Do Cloreto. O Cloreto do Magnésio. É uma associação. Do Puri Magnésio. Esse aqui. É o Puro mesmo. O efeito desse aqui. É muito maior. Do que o Cloreto de Magnésio. Tem muitos médicos. Que não olhe o sofrimento. Da pessoa que já está debilitada. Então nem imagina. Esse medicamento aqui. R$25. Pra essa caixinha aqui. R$100. A diferença do preço. E você não sentir dor. E ficar curada. E você sentir dor. E não ter resultado nenhum. Porque eu quanto mais tomava. Essa abençoada aqui. Mais eu me sentia mal. Se todos gostaram. Curto compartilhe. Mostre as pessoas. Que elas podem sim. Se cuidar. Sem precisar. Estar se matando. Quero agradecer demais. A nossa amiga Neire. Por ter mandado sua perguntinha. Você não incomodou nada. Minha amiga. Seja sempre bem-vinda. Essa família linda. Que é minha. Que é sua. E que é de todo mundo. Que quer estar aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindos. Quero mandar também. Um cheiro bem grande. No coração. A nossa amiga. Naí Fidelos da Silva. Muito obrigada. Pelo carinho naí. Que Deus abençoe você. E toda a sua família. E um cheiro para todos vocês. Que me acompanham. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir.